Música Mas foi um debate muito bom Esse programa tem uma importância extraordinária Estamos entrevistando os candidatos à presidência do tribunal Aqueles que postulam a presidência esclarecer e trazer a conhecimento Através do Encontro com a Justiça, conheça melhor os meandros da justiça Muito obrigada Esse é o programa Encontro com a Justiça Música